A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL SE Councillor destino OUutches CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SER PRA CIDADE NO BRASIL AL depois É ajudar e depois passar despercebido Mas, olha, a gente entrou apenas Porque, infelizmente, a gente vislumbrava um rebaixamento E isso seria o único da história do capítulo Então, a gente, naquela preocupação de torcedor Então, eu chamei as pessoas Vamos lá para dentro Vamos tentar, pelo menos, tirar o capinense dessa zona de degola E assim nós fizemos Então, nós entramos justamente para fazer esse papel Fazer com que o capinense pudesse vencer os jogos Como nós vencemos os jogos E, graças a Deus, saímos da zona de degola E, graças a Deus, também, mais uma vez eu digo A gente continua na Série A E eu sei que é muito pouco para a grandeza do capinense É lógico que nós gostaríamos de estar entre os quatro Que estão disputando essa reta final No campeonato paraibano Mas, infelizmente, esse ano nós tivemos que nos contentarmos por muito pouco Muito pouco mesmo E foi lutar contra o rebaixamento Fabiano Antes de tudo dizer que foi nada combinado Estamos aí quase que semenados nas cores das camisas Eu e o William Eu vou fazer essa primeira provocação Pedir licença Para frasear um trecho do Dano Casoso O tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado Você tem uma história de ligação histórica com o Campinense A determinada, esse bienio da nova diretoria do Campinense É possível vislumbrar uma possível candidatura Ou, quem sabe, um possível retorno de hoje a Simões Da presidência do público? Possivelmente, né? Então, o presidente atual tem um mandato até 2025 E, possivelmente, eu vá para participar, né? Montar uma chapa Participar, né? Isso aí A gente já vem planejando E Eu espero que No decorrer dessa Dessa gestão Tudo Transcorra bem Que o ano de 2025 seja abençoado, né? Que comece também um planejamento De criança Eu acredito que Como eu falei no início Que a eleição Atrapalhou muito, né? Nós começamos uma Uma pré-temporada Muito depois De 13 de Botafogo Até do próprio Serra Branca Que já havia Já estava treinando Há mais de 30 dias 13 de Botafogo E os demais clubes também Já tinham iniciado Suas pré-temporadas E Enquanto eles Estavam Já fazendo Amistoso A gente estava Tentando Fazer a montagem do time Isso prejudicou bastante Oi, o Ian Vou falar em gestão Qual a sua relação Como é que anda A sua relação Com a atual gestão do público? Não, tranquilo Não foi aqui Atirar pedras em ninguém Mesmo porque Esse não é meu perfil Eu acho que O momento não é para isso Eu acho que O momento do Campinense É estar Existir Uma Uma É Agregar pessoas Uma agregação De pessoas Para que O Campinense Possa se suerguer No ano de 2025 Não vamos falar mais Em 2024 Porque eu entendo Que para a gente Foi terrível Mas Como o Campinense Tem uma camisa Muito forte O Campinense Tem uma marca Muito forte Eu acredito muito Que logo em breve O Campinense Estará de volta E muito forte Buscando Vitórias Buscando título E buscando acesso Seguindo William Você falou agora A pouco Que não quer Falar de 2024 Mas eu queria Falar de 2023 Ainda Continuando Portanto O tempo não para A música Que o Fabiano Citou Fabiano Souza Ela continua Dizendo Eu vejo Um museu De grandes novidades Não foi mais ou menos Isso também O começo Do Campinense Ou seja Foi muita promessa Mas o que a gente Acabou vendo Foi mais do mesmo Ou seja Trazer o Francisco Diá Que todo mundo Já conhecia Já era figurinha Calimbada Dentro do Campinense Figurinha talvez Até repetida Algumas ações Que a gente já tinha visto Em outras gestões Ou seja De novidade mesmo Com o Campinense O torcedor acabou Não vendo Será que o começo Do erro Foi justamente aí? Não Eu discordo De alguns torcedores Que tem esse pensamento Muito pelo contrário Diá foi Bicampeão Paraibano Com o Campinense Diá foi Vice-campeão Da Copa do Nordeste Mas Como eu disse Ninguém Também Vai fazer milagre Com o time Limitado Houve Algumas Contratações Por parte Do atual Presidente Fazendo Praticamente Uma parceria Com o Vitório Da Bahia Na qual Esses jogadores Não renderam E assim Eu não posso Dizer Que Diá está Ultrapassado De maneira alguma Agora a gente Tem que Todo técnico Tem que ter Peças Com condição De vestir A camisa Infelizmente A gente Tinha umas Quatro peças Que renderam O resto Do time O resto Do elenco Aliás O restante Dos jogadores Eu entendo Como era apenas Complemento De um elenco Então a gente Não tinha um time Qualificado Para poder Chegar E atingir Uma classificação A estreia Da gente Foi ruim Lá em Patos Onde a gente Perdiu Para o Pombal E a gente Teve Uma sequência Um pouco Dolorosa Eu acho Que o Campinense Deu um equilíbrio No meio Da competição E foi Quando A gente Deu uma crescida Que nós Vencemos Nós fizemos Um bom jogo Contra o Botafogo Nós fizemos Um bom jogo Contra o Serra Branca Podendo até Tanto vencer O Serra Branca Como o Botafogo Fizemos um jogo Depois Com o CSP Que Foi péssimo Inclusive Perdendo Eu acho Que Acredito Que nós Perdemos A classificação Também ali E depois Nós fizemos Um bom jogo Contra o Nacional Depois o Atlético Infelizmente A classificação Não veio Mas Assim Dia é um Grande conhecedor Do futebol Principalmente Do futebol Paraibano Onde ele atu Né Diversas vezes Né Como Técnico Do Campinense Assim Claro Que o torcedor Quer Mudança Né Mas No momento Na ocasião O pensamento Da diretoria Do Campinense Era trazer De ar Por conhecer Né Bem O Campinense Clube E ser também Por ter aquele perfil De trazer Jogadores Novos Disciplinar Os talentos Isso ele já fez Várias vezes Aqui no Campinense Então a gente Não pode dizer Que ele está Ultrapassado Que é Ex-técnico Eu sei que vocês Não estão Dizendo isso Mas assim Alguns torcedores Acham Mas eu particularmente Não acho Porém Eu acho Que Deve também Haver mudança Né Acho que a gente Não pode também O Campinense Pode ficar Na mesmice Né Então tem que mudar Muita coisa A gente tem aqui Uma pergunta Do Arthur Casimiro William É fazer um planejamento Na montagem Do Elen Começar bem Antes que ele consiga Fazer um bom time Para 2025 Aquela ideia inicial De passar a Francisca O ano todo Depois do Campeonato Paraibano Já foi descartado William Vocês vão pensar Num novo planejamento Para o Campinense Olha Eu não posso falar Em planejamento Para o Campinense Primeiro eu estou falando Aqui como torcedor Abnegado Né Então eu não posso Estar aqui Atribuindo responsabilidade A mim mesmo Né E também Aquelas pessoas Da qual Ajudou o Campinense Nessa temporada Né Eu poderia falar Em relação A um planejamento Futuro Se eu fosse Se eu participasse Pelo menos Da diretoria Mas como vocês sabem Eu não tenho cargo Nenhum Dentro do Campinense Então eu apenas Entrei para ajudar Como muitos outros Robertinho também Né Vocês conhecem Robertinho Cabral E Ale Que hoje está Na parte De finanças Tiago A própria Taís Né Então Essas pessoas Né Que estão lá Dando suporte Mesmo Também Sem ter cargo Nenhum Dentro do grupo Mas Que tem Vestido A camisa Que tem dado A condição Até De 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 Melhorar O ambiente Né Financeiro Né Porque As pessoas Que estão lá Eu acredito São pessoas Que gostam Do clube E que também Vem Vem fazer Vem fazendo Com que O Campinense Se mantenha Pelo menos Administrativamente Viado William Torcedor 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 Já que você Tá falando Como torcedor Faltou Um amor Maior Pelo Campinense Faltou Uma união Maior Das pessoas Que dizem Que se importam Realmente Com o Campinense E deixar Toda a briga De lado E pensar Realmente No peso Que o clube Tem Você falou Uma coisa Em relação A A eleição A eleição Realmente Foi Como eu lhe disse Foi uma eleição Que Realmente Atrapalhou Muito O projeto Mas Nós devemos Entender Também Que houve Injustiça Por parte Da comissão Eleitoral Ora Se 19 sócios Estavam Em dia E tinham Direito De voto Essas pessoas Evidentemente Teriam que Reivindicar Seus direitos Desculpe Interromper Mas eu não estou Nem colocando Essa questão A gente entende Que o que é direito É direito É tanto que Foi para a justiça A justiça Deu a liminar Deu tudo Eu não estou falando Dessa questão Do direito Eu estou falando Mais Da questão Realmente Do interesse De cada um Diante Do capnense Naquela situação Que se criou Por exemplo Se o pessoal Que tinha direito A votar Tivesse votado Desde o primeiro Momento Não existiria Todo esse Embrolho A eleição Teria se definido Num momento certo Teria dado Tempo Para todo mundo Não precisaria Esperar Para a questão Da justiça Não teríamos Um presidente Anunciando Um treinador E um outro Presidente Anunciando outro Está entendendo Não é questão Do mérito O mérito A gente entende A gente entende O que aconteceu O que a justiça Determinou Eu estou perguntando Se não falta União dentro Do capnense Porque o que se passou Foi isso Em clube de futebol Qualquer clube de futebol Existem duas, três avas Isso é absolutamente Normal Entendeu Então Cada um Se pensa De uma maneira Diferente Para o clube Essa questão De unir Unificar É bacana Essa palavra Na teoria Tudo é muito bom Agora Quando vai para a prática É totalmente diferente Existe Muita vaidade De pessoas Querem tomar Conta do capnense Querem chegar lá Caindo de paraquedas Entendeu Essas pessoas Que se dizem Tão apaixonadas Na verdade Não são apaixonadas Sabe por quê? Porque todo o tempo Pregaram mentira Durante a eleição E durante também O campeonato paraibano E eu não vou aqui Dominar Falar o nome de pessoas Porque eu não quero Não quero levar Essa questão adiante Mas É interessante Que pessoas Que queriam Ter presidente Pessoas que queriam Fazer parte Da diretoria Essas mesmas pessoas Atrapalharam E muito Todo o tempo Com o processo Todo o tempo Chamando para a reunião Criando Como se diz A teoria Da conspiração Então isso Acontecia Direto Até em véspera Para você ter ideia Até em véspera De jogo Alguém ligava Para lá Levantando algumas Situações Que Realmente Se as pessoas Soubessem Talvez Isso fosse Até parar Na justiça Mas A gente Muitas vezes Não quer levar Algumas situações Que são colocadas A público Mesmo porque A gente Entende Que Tem que Preservar A instituição Então Oposição Existe sim Agora Existe Oposição Saudável E existe Também Oposição Que além De querer Derrubar Presidente Vice-presidente Diretoria Ao invés De se preocupar Também com o clube Não se preocupe Então Isso tudo Atrapalhou O capimense Muita gente Diz Não Quero ir lá Para dentro Para ajudar Mas quando Chega lá dentro É outra coisa Totalmente Diferente Eu quero dizer Uma coisa Para você Eu Fui gestor De 2011 Até 2018 Fui tirado Daquela Operação Cartola Né Como vocês sabem Fui absorvido Logo E seguida Porque me envolver Numa coisa Sem sentido Né Mas Se vocês Se vocês Perceberem Durante esse período Todinho Que eu estive fora Né Que não Que não podia Frequentar Às vezes As pessoas Precisavam De mim Dirigente Precisavam De mim Eu ia Ajudava Da maneira Que eu podia Né Então Eu faço Oposição Mas eu faço Uma oposição Saudável Sem Que prejudique A Nem B E também Não Prejudica A instituição Tem um torcedor Aqui Que levanta Uma Uma Questão É com Relação A SAF Né A Rejane Aqui Coloca Boa noite A todos O melhor Para o Campinense A SAF William Olha A SAF Isso aí É um processo Muito lento Primeiro tem que haver Uma recuperação Judicial Então Isso é um processo Que É o cara Chegar e dizer Eu vou fazer Uma SAF E amanhã Essa SAF Está dentro Do clube De maneira Nenhuma Isso é um processo Aí O período De dois anos De estudo De recuperação Judicial É muita Burocracia Mas Eu digo Sim Que A saída Do Campinense Seria uma SAF Então Eu acho Até que Deveria Já iniciar Esse processo De SAF Porque Eu assim Eu não vejo Alternativa Financeira Para o Campinense Se manter Né Ser autossustentável Né O Campinense Hoje não tem Uma categoria De base Né Vendo jogador É um exemplo Dos outros Clubes Paraíbanos Mas O Campinense Por ser Tem a tradição De revelar talentos Né Hoje As categorias De base Deveriam funcionar Né Mas infelizmente Não se tem Uma estrutura Adequada Precisamos De parcerias E essas parcerias Não chegam Né Com aquelas Pessoas sérias Que realmente Entendem De futebol Né Aquelas pessoas Que chegam E que Montam a base Né Mesmo Com a estrutura De pena Mas são pessoas Conhecedoras Do futebol Então precisa De tudo isso Para É Fazer Constituir As categorias De base Né E no futuro É se tornar Um clube Autossustentável Só tem Essas duas Alternativas Pelo contrário É Os clubes Daqui Da Paraíba Vão ficar A merced De uma cota Da Copa do Brasil Né Muitas vezes Não passa de fase A maioria das vezes Não passa de fase Né Aí vai receber Apenas aquela Primeira cotazinha Que é Algo Em torno De 600 mil reais É A Copa do Nordeste Também Né Eu não vejo Os clubes Daqui também Não tem Passado de fase Até a primeira cota Então Se mantém com isso Infelizmente Né Mas assim Eu vejo Eu vejo Eu vejo Os clubes daqui Com essa dificuldade De nascer Então A SAF Seria Uma saída Com relação Uma negociação E esses são São vários clubes Então A FIFA Tem que juntar Toda essa documentação Né Para finalizar O processo Para poder Dividir o percentual E pagar os fluxo E pagar os fluxos E Pelo que eu sei Pelo que o advogado Passou Para o financeiro Do Campinense E Esse valor Deverá entrar Entre agosto E setembro Desse ano É um valor Que Alguns Desinformados Acham que é Um valor Que é Uns dizem Que é dois milhões Outros dizem Que é dois milhões E meio Mas Em viva voz Eu escutei Quando o advogado Disse que é apenas 140 mil euros Que o Campinense Tem para receber 140 mil euros A preço de hoje Corresponde A um pouco mais De um oitocentos mil Reais Desses oitocentos E poucos mil reais Digamos que Oitocentos e cinquenta mil reais Sai os vinte por cento Do advogado Sai vinte por cento Da justiça Do trabalho Né E Pedindo a Deus Para que também Outros valores Não sejam bloqueados Né Já que Cai quase a metade Né Cai quase a metade Então Pois é Então O povo pensa Que o Campinense Vai nadar em dinheiro Chegou o TMS De Arthur Cabral O Campinense Está cheio de dinheiro Está cheio De sabe de que De dívida Para pagar Preocupação Porque Não vai saber A quem vai pagar Primeiro Entendeu Aí nós tivemos Na reta final Do campeonato Paraidano Nós tivemos Jogadores Que foi feito Também compromisso Para Para que Esse jogador Possa receber Lá na frente Para que não haja mais Ações trabalhistas Tudo isso É um quebra-cabeça Muito grande Para quem Está fazendo A parte financeira Né E até Eu diria Para o O torcedor Né Para os abnegados É um É preocupante Também Né Porque a gente Se preocupa Com a situação Do clube Fabiano É William Na próxima temporada O campinense Corre o risco De novamente Vivenciar Uma temporada De 2026 Limitada apenas A disputa Do campeonato Paraivano É Ao contrário Disso Ele terá Que buscar Qualificação Para participar De competições Importantes Como a Copa Do Nordeste Copa do Brasil E campeonato Brasileiro Competições Que evidentemente Garantem É Lucros Ao time Em virtude Das cotas De participações Nessa competição E a preço De hoje A gente sabe Que o bom Não se faz Sem Sem dinheiro Né Então Mediante A isso Queria saber Lógico Você já deixou Bem claro Que está aqui Falando Como torcedou Mas o que Não repetir Na temporada De 2025 Que foi feito Em todos Os bastidores Do clube Levando em consideração Todos os aspectos Desde a eleição Na questão Administrativa Na questão Financeira O qual o clube Enfrenta E também Na questão Esportiva Que mais uma vez Foi eliminado No campeonato Paraibano Em se tratando De William Simões Pela experiência Que você tem Como gestão Fosse você Membro Da atual Diretoria O que faria Para tentar salvar O ano De 2025 E novamente Levar O Campinense Aos holoportes Das principais competições Do calendário Esportivo Nacional Fabiano Não tem muita coisa A ser feita A não ser Iniciar uma pré-temporada Né É mais ou menos No início De novembro Né Eu acho Que A montagem Do time Tem que começar A partir de outubro No início de outubro Porque aí É Quem está administrando Vai fazer essa montagem Juntamente com a comissão técnica Né A partir de outubro Né Pendo o mês todo De outubro Para a montagem Do time Iniciar Uma pré-temporada No início De novembro Eu acredito Que Vai Lograr isso Eu não tenho dúvida Isso Por quê? Porque o Campinense Tem uma camisa Uma camisa pesada O Campinense Tem uma torcida É Forte Né Então assim É lógico Que é preocupante Porque os recursos São pequenos Né Assim Mesmo dentro De uma limitação Financeira Eu acredito Que o Campinense Iniciando Esse planejamento A partir de outubro Terá êxito No ano De 2025 É William Eu estou acompanhando Inclusive Aqueles comentários Dos torcedores E Muita gente Já me perguntou Também isso Né Porque a Fala de Contas Eu faço parte De uma equipe de esportes Na TV Tudo Também na Rádio E Uma coisa Que o torcedor Sempre pergunta E eu não tenho Resposta Você como torcedor Não sei se faz Essa mesma pergunta Não está faltando A presidência Do clube Vim a público Falar com o torcedor Tentar explicar O que aconteceu Falar de projetos Futuros Ou seja Dar uma satisfação Porque afinal de contas A gente sabe Que a presidência De um clube Ela trabalha Claro que Em prol do torcedor É ele que fornece Renda É ele que vai ao estádio É ele que vai tentar Comprar alguma coisa Do clube Para tentar Ajudar de alguma forma Você está sentindo Essa falta também Essa ausência Da presidência Do clube Viria algum tempo Para cá Não O torcedor tem razão De cobrar A presença Do presidente Mas Em uma reunião Que ele teve Não foi comigo Mas Foi com uma pessoa Que hoje Está dando suporte Pediu afastamento Por alguns dias Não 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 sabemos O motivo Mas assim Eu acho que Até em outro Outro veículo De comunicação Ele falou Que vai voltar Eu não sei Se vai Mas assim Eu acho Que O O presidente Tem sim Que dar as caras Tem sim Que Que dá Explicação A O O torcedor Não pode De maneira Nenhuma Estar Sem explicação Sem saber O que aconteceu Eu sempre Eu sempre Frisava o seguinte Quando eu perdi Uma competição No dia seguinte Eu estava lá A imprensa Estava lá Para poder Eu argumentar E passar para o torcedor O que aconteceu Eu acho que Seria o momento Que o torcedor Entendeu O que houve Mas isso parte Mais dele Que é o presidente Eu não vou Aqui adentrar Nesse assunto Mesmo porque Como eu já te falei Eu sou apenas Um abnegado Eu quero Eu apenas quero Que o campeonato Dê certo Seja com ele Seja com o vice-presidente Seja com outras pessoas Mas eu sempre Fico na torcida Para que dias melhores Possam Vim para a toca Da rapidez O William está acompanhando A live Ele coloca Entraves trabalhistas Entraves fiscais Contratos não cumpridos Sócios desunidos E torcida revoltada William Quando realmente O campeonato Será passado a lito Diga por mim Estarei para ajudar Essa questão Essa questão De ser passada a lito Eu acho interessante Essa cobrança De ser passada a lito Eu não sei em que aspecto Mas deve ser Que está generalizando É isso? Deve estar falando Em aspecto financeiro Administrativo Na parte do futebol Que é o que pesa mais Realmente É a parte do futebol Isso tudo acontece Quando o resultado não vem Evidentemente Que Se nós estivéssemos aqui Entre Ou seja No quadrangular Final Claro que Essas perguntas Não surgiriam Mas Idris é Nosso amigo Colaborador Raposeiro autêntico E eu tenho o maior prazer Assim De Poder encontrar Com o ente E as questões Do campeonato Mas essa questão De passar a lito Por Idris Eu deixo A critério Do presidente Eu acho Que ele deve Realmente A público E Tentar passar Para o torcedor Uma confiança Uma esperança Uma perspectiva Que o campeonato Possa Vislumbrar O ano de 2025 Conquista Com o acesso Então É isso Fabiano O que você acha William Que contribuiu A que o Campinete Chegasse A esse ponto De Duas Duas temporadas Seguidas Aí Ficar Limitada Apenas A disputa Do campeonato Para o Eduardo E ficando De fora Das principais Competições Do calendário Esportivo Do Brasil Olha Eu acho O seguinte O Campinense Com o Filagrandeza Não poderia Ficar nunca Fora De um quadrangular Final É verdade Eu não lembro Que Eu não quero ser Melhor Do que um gestor Está longe De sair Mas o que eu sempre Procurei fazer Com o Campinense Foi com muita Lealdade A instituição E eu Eu na época Na época Que eu fui presidente Foi uma época Que a gente Tinha uma dificuldade Financeira Muito maior Do que Esses últimos anos E assim Eu acho Que Teria O Campinense Não pode ficar Não pode ficar Se quer Um ano Participar De uma final De campeonato Se não está ali Entre os quatro Pelo menos Buscando um calendário Para o ano seguinte O ano passado Foi difícil Esse ano Foi pior ainda Mas assim Eu Eu não lembro Que na minha gestão Eu fiquei Eu acho que eu fiquei Fora das finais Do campeonato Paraíba Se eu não me engano Foi em 2017 Porque em 2012 Porque em 2012 Nós fomos campeões Em 2013 Nós fomos campeões Do Nordeste Porém Infelizmente Nós ficamos sem calendário Para o segundo semestre Em 2014 Em 2014 A gente foi vice-campeão Em 2015 A gente foi Aliás Campeão Do centenário Foi Também É um título histórico Para a instituição Em 2016 A gente foi Vice-campeão Paraibano Depois de 36 anos Vice-campeão Da Copa do Nordeste Em 2017 Realmente A gente Ficou fora Das finais Do campeonato Paraibano Porém Voltamos A decidir Uma final Do campeonato Contra o Botafogo Em 2018 E foi Justamente O último ano Que eu Presidi o Campinense Fui afastado Como vocês sabem Naquela operação Cartola Ficando apenas Torcendo de longe E acreditando Que o Campinense Se pudesse dar certo Nós tivemos Também Esses dois anos Consagrados Na gestão Da Mir Que foi Vice-campeão Paraibano E também Teve acesso A Série C Então O Campinense É a camisa É forte E Eu acredito Muito No futuro No futuro Promissor Isso Vai depender Da gestão O que eu fiz Na minha gestão Eu fiz Com amor Muito Transparence Muito embora Que Alguns falam Que eu Minha gestão Nunca prestei Conta de nada Só que eu tenho Todas as atas Das prestações De contas O conselho Fiscal Aprobava O conselho Deliberativo Homologava Eu tinha Um diretor Financeiro Uma diretoria Financeira Que Se preocupava Muito Na emprestação De contas Na época Era o Raul De moto Que era Meu diretor Financeiro Então Ele é Daquele Daquele Cara Que O cara Comprou Comprou Uma pipoca Ele tem que estar ali Com a nota fiscal Sabe Que Se trata de Uma instituição Pública Privada E Todos nós Todos os dirigentes Têm que prestar conta Entendeu Então Tudo foi feito Foi feito Minha prestação De conta Durante todos Esses anos Quem foi aí Quem foi aí Presidente Do conselho Fiscal Da minha época Ou mesmo Presidente Do conselho Deliberativo Sabe disso Sabe do que Estou falando Na verdade E porém Em 2018 Eu Não tive Como prestar conta Primeiro Porque O GAECO Levou Parte da documentação E Se eu não me engano Levou Parte da documentação Até Até maio De maio A gente começou Também A juntar Documentação Tanto Receita Como despesa Para que nós Pudéssemos Em 2019 Prestar compras Então Não foi prestado Conta Claro Porque Infelizmente Me tiraram Do futebol Mas Assim Eu acho Que Com a tradição Que a Finança Tem Eu não tenho Dúvida Nenhuma Que em 2025 O Finança Vai voltar Com a condição De Vencer E de ganhar Título De ganhar Calendário O Arthur Aqui em casa E João Perguntar O Ele Se 140 mil É só isso Que o Campinense Tem a receber Ou tem mais Parcelas E Arthur Cabral Então Tem uma Parcela Tem uma Outra Parcela Eu sei Que Entra Também Em 2025 A parcela De Algo Em torno De 220 mil Reais Essa É para o ano Da primeira Negociação De Arthur Cabral Essa parcela Onde Porque Se eu não me Engano A primeira Negociação Quando O jogador É vendido De forma Parcelada O clube Também recebe De forma Parcelada Quando O jogador É vendido Ou seja A vista Como De estado Popular Então O clube Recebe O mecanismo Em cota Única Mas Eu acredito Que ainda Tem uma Parcela De Algo Em torno De 220 mil Reais Para o próximo O ano Total De 1 milhão Não é isso William Isso Marcos Está aí Anotando tudo Para amanhã Você Divulgar lá Na Rádio Arapanha Que bom Tema Estou anotando Algumas coisas Assim João Mas Eu fiquei Curioso O William Simão já disse Que não vai falar Nomes Pelo menos Ele falou De algumas Ligações Que aconteciam Lá Com o Campinense Em vésper De jogos Coisa e tal Nós tivemos Algumas situações Também Nesse ano Que também O Francisco Dias Citou muito Como sendo Um dos problemas Que afetaram O desempenho Do time Que foi aquela Que achou Daquela greve Que aconteceu Nesses anos Mais de uma década Que o Cubre Futebol Eu nunca Eu nunca tinha ouvido Falar De fato A palavra Greve De jogador Dessa vez Teve greve Teve sindicato Teve nota Teve tudo A gente sabia Do que acontecia Quando O time Os jogadores Não estavam recebendo Existia aquela Greve Mas aquela coisa Mais velada Dessa vez Não Veio estampado Em letras Garrafais Uma greve Dentro do Campinense Tivemos essas ligações Que o William citou Aí eu pergunto ao William Tinha alguém Trabalhando contra Alguém lá de Dério Trabalhando contra O Campinense Aquela pessoa Que gosta de Quanto pior Melhor Porque foi muita coisa Que aconteceu Nesse meio termo Aí todo De muita coisa Que acabou Vazando também E de posturas Que a gente não via Ser espalhadas Dessa forma Então tinha essa pessoa Vocês perceberam Isso ou não? Olha Primeiro eu quero Falar da greve A greve A greve Foi totalmente injusta Você acha que Atraso de dois Três dias No futebol Não é atraso Se for numa empresa Privada Sim Eu como empresário Eu jamais atraso Um dia de salário Falar Eu tenho funcionário De 15 anos 16 anos Então essas pessoas Não estão comigo Por acaso Porque Eles trabalham De forma digna E a empresa Cumpre Os seus Debedes Mas eu acho Que a greve Foi realmente injusta Por se tratar De apenas Dois Três dias Atrasados Eu acho Eu acho que houve Interferência De alguém Não sei De onde partiu Mas acredito Que houve Interferência O sindicato Dos atletas Aparecendo lá Eu não sei Se o sindicato Paga folha Você já ouviu Você já ouviu falar Que o sindicato De atleta Pagasse alguma folha De algum clube De futebol Não De maneira nenhuma Então Levar a coisa A público Foi terrível Para a história Do Campinense Como você bem frisou Marcos Tem Se existe O greve Em algum clube De futebol Desde que eu entrei No Campinense Nunca houve Mas sempre houve Atraso de futebol Aliás Da folha De pagamento É normal Porque A gente Tem uma previsão De receita Mas Essa receita Não sai No desesperado E termina A gente Se frustrando Porque se faz A promessa E o dinheiro Não chega E se é um dinheiro Ninguém paga Mas houve Muita Interferência Eu acredito Não de pessoas Lá de dentro Mas de pessoas De fora Eu acho Que essas pessoas Eu acho Que não querem Ver o bem Do Campinense Vai para A imprensa Mente Descaradamente Teve até Uma história Pudra Dentro do Campinense Que já passou Nós De citar Não Porque ele Gosta de meter Processo Mas ele já Apotou alguns Processos Acima de mim Eu também Não estou muito Preocupado Com isso Não Mas vocês Conhecem muito bem Da história De 2010 Então Existiu Muito problema Vindo de fora Isso Tudo isso Contribuiu Também Para que O campeonato Ou seja O ano De 2024 Fosse um pesadelo Para nós Que somos Raposeiros Para aqueles Que dizem Raposeiro Não Esses realmente Querem ver o Campinense É como se diz Na masmorra Numa situação Complicada Tem muito Salvador da pátria Meu amigo Tem muita gente Tem muita gente Que cai de paraquedas Como vi Vários Então Vamos ser realistas Meu gente Eu Eu fui Foi Gestor E Depois que eu fui gestor Eu nunca Procurei Atrapalhar A gestão Ninguém Muito pelo contrário Eu contribuía Acho que até Com experiência Um pouco de experiência Que eu tenho conquistado De 2003 até Que não é possível Que eu não conheça Um pouco de futebol Eu conheço Um pouco de futebol Né Muitas vezes até Ligava para a presidente Para calmar os ânimos E Seguindo frente Né É como se diz Levantar Sacudir a poeira E dar a volta Por cima Então Futebol é isso Se a gente Perde hoje No dia seguinte A gente não pode Baixar a cabeça A gente tem que Levantar a cabeça E buscar Alternativa Né Então É esperar Que o jogo Seguinte A gente Vença Né E que E que a paz Volta a reinar Futebol é sempre Desse jeito Né Futebol a gente Tá É como se diz Uma hora a gente Tá bem pertinho Do céu Outra hora a gente Tá bem pertinho Do inferno Infelizmente é isso Fabiano Lene Você foi apoiador Da atual gestão A diretoria do Campinense Evidentemente antes Do início da disputa Do Paraibano Se pensava Num planejamento Para a equipe Buscar calendário E mais uma vez Teve aí Uma campanha A quem Daquelas Que o Campinense É acostumado A disputar No Paraibano Queria saber Qual foi a sua Participação Direta E indireta No planejamento E na formação Do elenco Para a temporada De 2024 Nenhuma Eu não tenho Nenhuma participação Os demais Colaboradores Também não Esses também Não tiveram Nenhuma participação Né Porém Alguns nomes Que eu indiquei Né Não foi Esses nomes Não foram Aprovados Eu também Me calei Fiquei na minha Não indiquei Mais Mas Acredito que Alguns jogadores Que foram indicados Poderiam ter sido Aproveitados Né Ter vindo E Eu acredito Que Possivelmente A história Talvez Teria sido Outra Né Mas é assim Eu acho Que O técnico Junto Com o presidente Eles tiveram Uma missão Difícil Né Se tratando De De Montagem Do elenco O presidente Por outro lado Correndo Para trazer Alguns jogadores Emprestados Do Vitória Da Bahia Porque Via pouca alternativa Dia Também Por outro lado Via pouca alternativa Pouco dinheiro Por recurso Limitado E que Também Tinha uma folha Estipulada Então ele não Poderia Ultrapassar Aquilo ali Porque sabia Que Teria dificuldade Né Para se pagar Então Na verdade Houve muita dificuldade Desde Da Da eleição Como na pré-temporada E Como Até Na própria Competição Marcos William Eu estava Vendo Algumas mensagens Aqui no chat Dos torcedores E alguns torcedores Falando que A dívida Do Campinense Hoje em dia Chega A mais de Doze Milhões De reais É isso mesmo? Deve ser Por aí Porque Entraram Dois comandantes Do exército Há alguns anos Atrás E se candidatar Dois salvadores Do Campinense Eu acho Tá é pouco Sabia Porque Há dois Três anos Atrás Entraram Dois cidadãos Aí Que Venceram Que Se elegeram E que Esses dois Correram Dizendo que O Campinense Era enviado E que O Campinense Tinha um débito De mais de Vinte milhões Graças a Deus Que hoje Está em doze Então Essas contas Que essas pessoas Falam Não batem De maneira De uma Mas Eu acho Até que Eu concordo Com esse Torcedor Aí Que deve Ser em média Entre dez E doze Milhões Mas Deixa eu Dizer uma Coisa Para você Se nós Tivermos Seis milhões Sete milhões De ações Trabalhistas A preço De hoje Se o Campinense Tivesse Com Dois milhões E meio Em caixa Evidentemente Que zeraria Essa dívida Trabalhista Toda Com relação A Outros Deptos Que são Deptos Com a Fazenda Nacional E São Deptos Federais Eu Realmente Não posso Te falar Porque Eu não Tenho Esse levantamento Eu fiz Na minha Época E Claro que Era bem Menos Do que Isso Inclusive Na minha Época Teve O Profute Que eu Paguei Por muito Tempo E depois Esse Profute Deu para trás Não existe Mais Que Era até Um benefício Bom para os Flux Que Pagava De forma Parcelada Longos Anos Daí Eu confesso Que eu Paguei Por muito tempo Mas Infelizmente O caminho Também Do Campinense Pode ser Feito Refinanciamento Desse Débito Nada Que Assim Que o Gestor Não possa Se controlando Eu sempre Fiz isso E controlando As ações Trabalhistas De uma Só vez Eu Paguei 2 milhões E 900 Mil reais De uma Só vez Que tem Aqueles Acordo Do núcleo De conciliação Porque nós Tínhamos um acordo No tribunal E E quando Tinha receita Tanto receita Orionda Dos 20% Que seria depositado Na conta Da justiça Trabalhista Como também Tinha Dinheiro Por exemplo Dinheiro de Rodrigão Dinheiro de Rodrigão Que nós Pensávamos Que Ia receber Um pouco Pouco Menos De um milhão De reais A gente Acabou recebendo Nada Absolutamente Nada Porque Esse dinheiro Ficou retido Na fonte Esse dinheiro Foi bloqueado Ou seja Foi bloqueado Lá no Santos A parte De Rodrigão É do empresário Foi depositado Mas a parte Do Capinense Infelizmente Que a gente Precisava Para Pagamento De comissão De atleta E de funcionário Esse dinheiro Ficou retido Mas com esse dinheiro E com outros valores Que estavam Na conta Da justiça Do trabalho Nós fizemos Um acordão E com esse valor Nós conseguimos Abater 2 milhões E 900 mil Reais De débito Trabalhista Aí o Gustavo Está agindo Que era Um advogado Trabalhista Do Capinense Na época Não só fizemos Esse acordo Nós fizemos Vários acordos Nós pagamos Muitas ações Trabalhistas Para vocês terem Ideia Na minha gestão Nenhum Nenhuma Ação Trabalhista Correu a revelia Como correu Em 2010 Muitas ações Correram A rebelia Eu tinha Uma pessoa Que é Faço parte Da administração Do clube Que é Fábio Que conhece Esse país Todinho Porque tinha Procuração Se tinha Uma ação Trabalhista Lá no Mato Grosso Lá ia Fábio O custo Era elevadíssimo E lá Através Do meu Advogado Ele contratava Um advogado Se pagava Por aqui Era um valor Baixo Também Com a ação Dessa A gente pagava Se não me engano Na época Era entre 500 e 600 reais O custo maior Era de passagem aérea Estadinha Para a pessoa Que ia representar O campinense Mas nunca Nunca Na minha gestão Um processo Correu a rebelia O problema Dessa vida É Esse problema Vem de De muitos anos Por quê? Porque muitos Processos Correram a rebelia O campinense O campinense Não se Dava o luxo De ter Sequer um representante Nem um representante Do clube Não tinha um advogado Então está aí Se o O credor O advogado do credor Pede um milhão E não tem uma defesa Não tem um representante Juntamente com um advogado Né Quando esse processo Corre a rebelia O clube é condenado A pagar um milhão Né Mas claro Que O que eu falei Tudo que eu falei Se hoje O campinense Tivesse esse valor Eu tenho certeza Que praticamente Zeraria Essas Ações trabalhistas Você internauta Se inscreva aí No canal do PbSport Deixe seu like E adicione as notificações Né No Youtube Nos ajude a crescer Aí cada vez mais Fabiano Sua pergunta aí Para o Luísa Simões Luísa Essa Discerminação De Segmentos De pensamentos Diferentes Dentro do próprio Clube Evidentemente Deixa mais difícil Uma solução Viável Para que o time Consiga Um futuro melhor Porque Acredito que Nenhum torcedor Do Campinense Está feliz Com essa situação Que o time Enfrenta Vendo aí Os rivais Participando Das principais competições Tira-se por exemplo O Souza Com orçamento Bem menor Do que o Campinense Consegue ano A cada ano Formar equipes Competitivas E estar sempre ali Representando o futebol da Paraíba Em grandes competições Você não acha que chega o momento Das diretorias De deixar os interesses pessoais De lado E realmente Esses cartolas do Campinense Se unirem É possível A reunião Pensando tão somente No futuro do público Olha Tudo é possível Isso depende Do diálogo Eu acho que Se existe interesse Nas duas partes Ou se tiver Três alas Fazer essa postura Para que Essas três alas Se juntem Não Claro que seria Bem mais viável Para o público Mas ocorre que É muito complicado Essa questão Porque Já teve Ex-presidente Querendo voltar E que Sempre Está colocando O clube Em ruína Atrás de processo Atrás de processo federal De denúncias Infundadas Então Eu sei Que quem está lá dentro Vai querer se esquivar Evidentemente Se afastar Ainda mais Dessas pessoas Então Não se une Dessa forma Não 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 tem uma pacificação Se Se as pessoas Têm O pensamento De 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 Prejudicar a instituição E mesmo Prejudicar as pessoas Que estão lá dentro Colocando seu nome Seu CPF Né E buscando Alternativa Para Administrar o clube Isso Na prática Aliás Na teoria É uma maravilha Se as alas Se unir Mas eu vejo Pessoas lá Que Que não tem a mínima Condição De Se ter um diálogo Entendeu Então É muito difícil Clube de futebol Né Quando se divide Né Mas Pensamentos Que Que ao invés De Pensar No CPF Pensa No CPJ Ou seja Na instituição É o que acontece Com o clube A pinência Vamos aí A rodada final De perguntas Marcos É Para Encerrar Da minha parte Né Em termos De perguntas João William Fabiano O William Sempre pediu Desde o começo Da nossa entrevista Que a gente Tratasse ele Como um torcedor Então quero ver A visão De torcedor Realmente dele Desse momento Já que a gente Tentou separar As duas coisas Vamos separar Também agora O que é ideal Do que é realidade Tendo em vista Tudo que a gente Conversou William Tudo que a gente Falou De questão De planejamento Da questão De greve Da dificuldade De jogadores Do atraso Por conta da eleição Enfim Tudo que a gente Passou A limpo Nessa uma hora De entrevista Ter ficado Na primeira divisão Do Paraibano Foi lucro Para o Campinense? Olhando Olhando Para o lado Para o lado Da instituição Eu acredito Que A gente pensava No início Em classificação Falei Discutando ali Hoje está no quadrangular Discutando Quadrangular Mesmo Pela grandeza Do Campinense Mas eu vou O ideal O ideal O que era o ideal Vamos para o real Mas eu vou Voltar a frisar Eu falei No início Da minha fala Eu falei Justamente A gente Tomou um susto Quando a gente Viu Que O Campinense Poderia ser Rebaixado Então o que nós Fizemos Vamos lá Para dentro O Campinense Nós vamos ter que Tirar o Campinense Da situação Que nós fizemos Nós nos juntamos Temos as mãos Fizemos um pacto A gente não vai Deixar o Campinense Cair Vamos lutar Se for necessário Vamos trazer as peças Como nós trouxemos Ainda Três jogadores Nós trouxemos Um atacante E o primeiro Trouxemos Um lateral E Os reforços Não foram Suficientes Mas Eu acredito Que De toda forma Ajudaram Para que O Campinense Salvasse Da Da zona De da gola Então a gente Realmente Estava assustado Porque a gente Nunca viu O Campinense Em uma situação Dessa E quem gosta Do clube O torcedor Sei que estava Preocupado Demais Porque Eu fui Muitas vezes Parado E o torcedor Dizia William Pelo amor de Deus Não deixe O Campinense Cair Não deixe O Campinense Cair O que eu Respondi Não Fique tranquilo Que a gente Vai fazer Dar o máximo Para que o Campinense Permaneça Na primeira divisão É até vergonhoso Eu estar falando Isso Porque De toda forma Graças a Deus Eu tive uma gestão Vitoriosa E não gostaria Hoje De estar Em uma live Dessa Falando sobre Repaixamento Era Para eu estar Aqui Falando Que o Campinense Vai jogar Daqui a pouco No próximo Sábado Ou no próximo Domingo Ou com Serra Branco Com Botafogo Com 13 E que vai ser campeão Esse seria O ideal O lógico Certo Mas o senhor Precisa me responder Qual a parte do real Não fuja não Foi lucro E ficar Da primeira divisão Ou não Sim Olhando Para tudo Que aconteceu Foi lucro sim E garanto a você Se a gente Não tivesse Tomado As providências Hoje Infelizmente A gente Estaria Na segunda divisão Fabiana Agradecer você também Fazer suas últimas Colocações Para o William Aproveitando Eu vou Fazer Assim como Fiz no início Para fazer Novamente Cazuza A palavra De tempo Não para E realmente O tempo Ele não para Falamos De passado Presente E iniciamos O primeiro questionamento Falando do futuro Levando em consideração Um cenário Que a próxima gestão Esteja com O William Simões A frente do Campinense Ao mesmo tempo Que fazendo Uma alta Reflexão De suas gestões Anteriores A frente do clube Que era Que o William Simões Faria E não repetiria Numa gestão Futura A frente do Campinense O que eu faria? Eu já disse Que eu faria Planejamento A partir de outubro Votagem Do time Início De pré-temporada Logo no início De novembro Então Eu acho Que para a gente Ter um time Competitivo Um time Com condição Física Boa É necessário Que Inicie uma pré-temporada No início Mesmo no início De novembro Porque nós temos O mês Todinho de novembro Nós temos O mês Todinho de dezembro E parte de janeiro Que é quando Começa o campeonato Pelo menos lá Para o dia 15 Dia 16 Então a gente Teria aí Em torno Algo em torno De Pirando Feriado De Natal E Ano Novo A gente teria aí 70 dias De pré-temporada Que seriam O suficiente Para Adquirir Uma forma física Boa E também Filtrar Aqueles jogadores Que Conventura Não Tivesse condições De vestir A camisa Do Campinense Haveria tempo Ágil Para se Dispensar E contratar Porque Não adianta A gente Não adianta O técnico Dizer que Não é Em contratação Porque erra Não adianta O presidente Falar que não é Em contratação Porque erra É muito difícil Acertar 100% Alguns anos atrás A gente fazia Isso aí Porque eu sentava Com o técnico E via O que podia Jogar no Campinense Isso foi feito Isso foi feito Em 2012 Isso foi feito Em 2013 Na montagem Do time Eu juntamente Com a Oliveira E o Jair Era Kleber Romero Como fiz também Com o Diá Duas ou três Douradas Mas Infelizmente Este ano Foi totalmente Diferente Com o Anacipo Houve a eleição Uma eleição Que atrapalhou Realmente O planejamento Do clube Enfim Eu acho Que foi um ano Mesmo na história Do Campinense E um ano Para nós Que somos torcedores Do Campinense Não esquecer Agora Não adianta Olhar Pelo retrovisor É pensar para frente Buscar alternativa Para se fazer Um clima forte Um clima competitivo Um clima Com condição Chegar E chegar Bem no quadril E buscar o campeonato No encerramento Dessa live Eu ainda Pedi a você Assim Uma tranquilidade Tem muitos torcedores Pessimísticos O Campinense Fecham as portas O que você pode dizer Nesse sentido O Campinense Segue firme E forte Descarta Essa questão Que muitos estão aí Com medo Que o Campinense Feche as portas Não Não Eu peço ao torcedor Que fica tranquilo Olha Eu vou falar O Santa Cruz De Recife Já fechou as portas O Santa Cruz De Recife Pode ter uma torcida Que eu acho Em Recife É a maior Da cidade De Recife É a maior No estado Não O estado Deve ser o esporte Mas você veja Um clima Uma estrutura E com a dimensão Do Santa Cruz Está aí Não tem também Uma série É lógico Eu não queria Estar falando Do Campinense Da mesma forma Eu gostaria Que nós estivéssemos Aí Participando Pelo menos De uma série D esse ano É Felizmente A gente não está Mas assim Eu repito E digo Para o torcedor Acreditar Porque A instituição É grande Aquelas instituições Estrelinhas São respeitadas E eu acredito Que No próximo ano Ninguém vai repetir Os erros De 2024 Fabiano Obrigado Por ter aceito o convite E ter vindo Passar esse tempo Aqui com a gente Conversando Sobre o Campinense Eu que agradeço O João Parabenizar Também O Marcos Pelas perguntas Pelos questionamentos Ao William Simões Parabenizar também O William Simões Pelas ponderações Pelas colocações E aos internautas Pela participação No chat E novamente Renovo a minha disponibilidade De João De sempre que puder Contribuir Com as lives Aí Do PV Spont Porque pra mim É sempre Uma satisfação Poder dividir Essa banda Com você E também Com os internautas Fabiano Está se despedindo Do governo do estado Da Rádio Tabajá Jornal União E vai ser global Viu Marcos Vai ir pro time Da Rede Paraíba De televisão Não é isso Fabiano? Isso mesmo É um novo projeto Que a gente vai Inventar a partir Do próximo mês E quem acompanha Diretamente o nosso trabalho Aí vai Ficar por dentro Das novidades Obrigado Fabiano Sucesso pra você Na Rádio Parada De televisão Marcos Foi um prazer enorme Contar com vocês Espero outras vezes Você também Tem um tempinho E vem enriquecer Cada vez mais Essa live do PV Spont Foi ótimo O seu prazo passado Obrigado João A gente combina A gente organiza Tudo direitinho Agradecer ao Fabiano Agradecer ao William Muito bom Conversar com vocês Obrigado João Pelo convite A gente volta A se encontrar E antes de encerrar Eu vi uma pergunta Logo no início Do Francisco de Assis Perguntando se eu sou parente Do ex-apresentador Do Globo Esportes Marcos Vasconcelos Eu não sou parente Eu sou ele mesmo Eu sou o próprio Eu sou o próprio A gente se encontra agora No Borborema Esportes 1h15 da tarde Todos os dias Sou eu mesmo Estou por aqui Obrigado gente Obrigado todo mundo Boa noite E na Rádio Arapuã A partir das 6 horas da manhã William, obrigado Por ter aceito o convite Do PP Esportes E ter vindo Bater esse papo Com a gente E com os torcedores da Raposa Eu que agradeço João É importante sempre Interagir Com o torcedor Deixar um abraço Para meu amigo Marcos Vasconcelos Que sempre estava lá Cobrindo o Campinense Se não tivesse Duas vezes por semana Mas Pelo menos Aliás Três vezes por semana Mas pelo menos Duas vezes por semana Você estava lá presente E a dia do Campinense Então a gente Se conhece há muitos anos Eu tenho respeito Muito grande Do Marco É um grande profissional E como Exemplo De Fabiano Souza Também Que desejo Boa sorte Na nova casa Obrigado O trabalho Que ele sempre fez Fez Com seriedade E para você também João da Paz Que é um baluá Também de futebol Que fundou O BB Sport E vem ganhando Uma dimensão Graças a Deus Muito grande Porque eu acho Que quando se trabalha Com a verdade Com respeito ao ser humano Eu acho Que o crescimento O crescimento vem E tem chegado Graças a Deus Para o BB Sport Então pessoal Um abraço a todos E dizer ao torcedor Do Campinense William Só aqui Colocar uma questão Que eu não disse Que o Campinense Ia fechar as portas Eu disse assim Alguns torcedores Têm essa possibilidade Foi isso Marcos Eu não disse Que o Campinense Ia fechar as portas Até porque é o time Com a torcida que tem Eu acredito Que nunca vai fechar as portas Não, não De maneira nenhuma É justamente o que eu disse Eu citei o exemplo Do Santa Cruz Justamente para poder Deixar o coração Do torcedor rapozeiro Mais tranquilo Entendeu? Então nada O ano foi ruim Foi Todos nós sabemos Aí a gente não pode Esconder de maneira nenhuma Porque está claro aí Era ruim se eu chegasse aqui Com mentira Mas se esse perfil Vim para uma live Eu acho mentiroso E eu sempre fiz Futebol com muita seriedade Respeitando a todos Principalmente a imprensa Porque eu sei Que o papel da imprensa É fundamental Se a gente não tiver A imprensa No dia a dia do clube Eu acho que o clube Ficar ali Sem seu noticiário Todo dia É muito ruim Como eu já vi Dirigente aí Vetando a entrada De repórter Eu acho que cada um Tem opinião Se tem opinião Que ao invés do dirigente Eu acho que tem que ser Respeitada Ponderada Às vezes acontece Mas a gente tem que estar Preparado Porque a gente acerta E também a gente erra E no erro Evidentemente Que todo mundo vai perceber No acerto Evidentemente Que todos vão perceber também Então a minha maneira De trabalhar É essa Obrigado, William Torceria que o Campinense Venha forte em 2025 Recupere esse calendário Não é, Marcos? Que é importante para a gente Babiano da imprensa 13 Campinense Forte aí Disputando as competições nacionais E tenho certeza Que 13 vem forte Campinense também vai vir forte Serra Branca Está aí forte também Então o futebol de Campina Cada dia mais forte Obrigado, William Valeu, gente Um abraço Boa noite Obrigado, Marcos Obrigadão Até mais Valeu, Fabiano Um abraço Até mais